Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje dia 23 de sete de 2021. Hoje eu tive o privilégio de poder estar fazendo um curso voltado extremamente à área em segurança do trabalho. Um curso voltado à RDA, Redistribuição Aérea, porém eu como profissional fazendo acompanhamento dessas atividades de forma muito operacional. Estou tendo esse privilégio no dia 23 de sete de 2021, onde a gente tem aprendido algumas coisas interessantes e eu quero compartilhar com você esta vivência. Porque o técnico em segurança do trabalho precisa falar das suas vivências e do modelo de gestão que está vindo aí como forma inovadora para qualquer um de nós profissionais da área. Nós precisamos nos ater a esses novos preceitos, aonde claramente mostra que nós precisamos de fato mudar o nosso estilo operacional, o nosso jeito operacional. Então, nós precisamos quebrar aí alguns paradigmas, conforme eu venho a falar em vídeos anteriores de paradigmas, mas agora eu vou falar de estereotipos. Você já viu falar de estereotipos? Estereotipos, eu aprendi muito sobre isso, eu aprendi a importância do estereotipo. Que é criar algo que nem sempre parece ser. Dentro do estereotipo, eu vou dar um exemplo prático disso. Uma pessoa, um colega seu de trabalho, fala de uma segunda pessoa, de uma terceira pessoa, perdão. E simplesmente te induza a pensar da forma que ele queira que você pense. Nossa, fulano de tal é muito chato. Nossa, fulano e ciclano é muito chato. Estereotipo é isso. É isso.